Boa noite, meu Pai Venho te agradecer Mais um dia vivi Vivi por teu amor Boa noite, meu Pai Fala ao meu coração Se eu falhei neste dia Peço teu perdão Boa noite, meu Pai Que bom, Pai, estar com o Senhor Mais uma vez, neste programa bonito Boa noite, meu Pai Que vai ao ar pela TV Pai Eterno A TV das bênçãos do Pai Este programa que é tão bonito Que acolhe você, acolhe a tantos irmãos Que reza com você E reza com tantos irmãos Hoje estamos aqui no Santuário do Divino Pai Eterno Mais uma vez No Santuário que é o melhor lugar do mundo O melhor lugar do mundo é aqui O melhor lugar do mundo é na casa do Pai O melhor lugar do mundo é o Santuário do Divino Pai Eterno E nós estamos aqui no Santuário Matriz Levando as bênçãos do Pai Eterno para você Que vai de norte a sul deste país Rezando conosco ao vivo, ao vivo Ontem nós não tivemos o programa, não é mesmo? Sentir saudades de você Com certeza você sentiu saudades minha Ontem tivemos a transmissão da missa Do nosso bispo em ação de graças A Dom Washington Cruz 16 anos de serviço episcopal Aqui na Arquidiocese de Goiânia, não é mesmo? Aqui dia 16 Teremos a posse do novo arcebispo Dom João Dom João está chegando dia 16 E vai assumir a Arquidiocese Então ontem tivemos uma missa de ação de graças As bênçãos e eu quero aqui em público Ao vivo para o Brasil inteiro Homenegiar e agradecer a Dom Washington Cruz Pelo belíssimo trabalho Que ele realizou nesses 16 anos À frente da Arquidiocese de Goiânia Bênçãos do céu ao Senhor Dom Washington Cruz Bênçãos do céu a toda a Arquidiocese de Goiânia E hoje eu quero falar com você Eu preciso falar com você Ligue no telefone 62-3506-9800 É isso 62-3506-9800 E nós vamos rezar juntos Eu quero ouvir a sua prece A sua intenção A sua... O que você quiser falar Como é que está a sua vida hoje? Você está bem? Está bem? Está feliz? Ou está preocupado? Talvez você esteja preocupado Preocupada Com a enfermidade de alguém Com a situação financeira Que esteja passando Enfim Eu quero ouvir a sua voz Pelo telefone 62-3506-9800 E neste telefone Você também faz o cadastro Participa E pode ajudar Nesta obra de evangelização Nesta belíssima obra Que é a TV Pai Eterno Que é o Santuário Basílica do Pai Eterno Que é a nova casa do Pai Em todo momento de evangelização Do Divino Pai Eterno E você que ligar Fizer seu cadastro Durante o programa Olha só Olha só Durante o programa de hoje Você que ligar Fazendo o seu cadastro Ou reativando Talvez você deixou de participar De colaborar E reativar o seu cadastro Você poderá ganhar Esta belíssima imagem Do Divino Pai Eterno Semana passada Todos os dias Alguém levou para casa Uma pessoa Vai levar esta imagem para casa Pode ser você Pode ser você Uma pessoa E levar para casa Esta imagem belíssima Do Divino Pai Eterno Também no portal Pai Eterno Você acessa Faz sua doação Acende a vela da fé Deixa ali a sua intenção Também no Instagram Arroba TV Pai Eterno E do Instagram Quem vai falar É o Davidson Boa noite Davidson Boa noite Padre Tudo bem com o senhor? Tudo bem Devo ser com você Graças a Deus Está tudo bem Jóia Graças a Deus Graças a Deus E hoje pelo Instagram Temos aqui Vamos falar as mensagens Hoje de vocês Pode mandar Quem ainda não deixou a mensagem Pode deixar E se ligar no call center Também Mesmo que não consiga Falar com a gente aqui Porque é muita ligação Se eu não me falho a memória Em duas semanas Nós tivemos mais de Mil e trezentas ligações Quase duas mil ligações Duas mil ligações O diretor corrigiu Duas mil ligações Viu? É muita coisa Muita gente querendo rezar com a gente Isso é muito bom Então não desista Pode ligar Continua ligando Ah, mas não conseguiu atender Liga novamente Se não der certo Você pode deixar a sua mensagem Lá no call center Que eles vão passar pra gente A gente vai ler aqui O seu recadinho Tá bem? Mas é importante que você ligue É importante É importante que você ligue E você faça a sua intenção Você deixe a sua intenção Você faça o seu pedido E você colabore Nós precisamos de você Nós contamos com você Esta obra de evangelização Conta com você Tudo que é feito A partir de você E para você Tá bom? Contamos com você Filho amado Filha amada Do Divino Pé Eterno E agora nós vamos entrevistar Algumas pessoas Que participaram da missa Conosco Eu tenho uma convidada especial Que está aqui à frente Eu quero chamar aqui A dona Narcisa Boa noite Dona Narcisa Por favor Você chega mais pra cá Um pouquinho O filho vai segurar o microfone Pra senhora Por que coisa Tudo bem? Tudo bem Posso tirar a máscara? Não Não, não pode tirar Se não o povo do outro lado Bate na nós Mas só dá conta Segurar o microfone Se o senhor quiser Eu posso segurar Aí Narcisa, tudo bem? Tudo bem Participou da missa? Participei Coisa boa Maravilha Maravilha Narcisa A senhora Eu vim, mas não participei Certo Antiga Até 2050 1950 Nós viemos de carro de boi Muito bem Muito bem Agora a gente já vê de outras coisas Muito bem A minha tradição foi de vir de carro de boi Muito bem Narcisa Mas a senhora morava onde? Quando vinha de carro de boi? Tinha de Aparecida A nossa fazenda encostadinha Aparecida de Goiânia Muito bem Vinha pra cá toda festa Vinha pra cá todos os anos Todos os anos Vinha na estrada As estradas muito ruins A senhora então viu a construção do santuário atual do Pai Eterno? Eu fui na pedra fundamental dela A pedra fundamental do atual santuário só está lá Daquela da grande Exatamente Eu fui na pedra Que coisa maravilhosa Participou E toda vida O povo tem muito ciúme da gente Quando a procissão ia, aquele povão Um senhor puxou no meu braço Orcisa Aonde que você vai? Você não vai entrar no meio desse povão? Não, porque eu não vou deixar Porque lá era só peixe, loubeira, mata, tudo Não tinha nada daquilo não Era só cerrado mesmo Eu participei E eu fui na pedra fundamental Amém E agora nós estamos construindo uma nova casa Em um outro santuário Maior ainda Pois é Mara, o que a senhora acha disso? É bom ou não? É bom, porque o povo vai aumentando também Vai aumentando Muito mais, mas nasce mais Nasce muito mais E cresce os filhos do Pai Eterno Exatamente Os devotos do Pai Eterno Quem esse rapaz está segurando Que o povo do senhor é filho? Filho É filho? É Pode falar um pouquinho também É o sétimo filho Cândido Cândido, bem-vindo Cândido É de Goiânia? De Goiânia Acompanha a sua mãe Desde criança também Sim Sempre junto A gente sempre revezava, né? Um trazia um ano, outro trazia outro ano Certo E era aquela alegria Saia de Goiânia Agora já era um tempo moderno, né? De cá Vinha de madrugada Para poder assistir a música Lembra de seus avós quando vinham aqui? Não Não, não conhecia ainda Não, conhecia não Mas o seu pai vinha sempre? Todo ano Vinha até junto com a minha mãe, né? Vinha sempre Muito bem Mas desde que saía de casa Já era uma festa Porque lá na minha parecida Já não contava mais os carros de boi Que eu não dava conta De tanta gente De tanta gente Parabéns E a gente era novo Tinha aquele entusiasmo com tudo E era muito organizado A família muito unida Alguém me disse que é aniversário da senhora Esses dias, é verdade? Amanhã Amanhã? Aniversário? 91 anos? 91 Parabéns Parabéns 91 Tão lúcido assim Tão com tanta saúde Parabéns Pois é graças a Deus Vem sobre o pai eterno Olha, eu agradeço a senhora a presença Do senhor também, senhor Cândido Que o divino do pai eterno Abençoe sempre vocês Ilumine Dê saúde constante A família toda E bispos do pai eterno É mesmo? Amém Muito obrigado a senhora, dona Cândido Dona Narcisa Narcisa Você sabe que o padre Antônio É meu filho de adotivo? Amém Amém Ele falou Eu fico brava com ele, hein? Muito obrigado Amém com Deus Boa noite Amém Boa noite Que maravilha Dona Narcisa Com 91 anos Faz amanhã E desde criança Desde o vento da mãe Da barriga Ela vem participar aqui De trindade Temos alguém no telefone Alô Alô Com quem eu falo? Maria França Maria França Boa noite Boa noite Diga boa noite Meu pai Boa noite Meu pai Boa noite Meu pai Que o pai eterno Te abençoe Minha irmã Amém É o nome do nosso programa Quer fazer algum pedido Algum agradecimento Ao pai eterno A oração Ai, por enquanto Eu quero pedir Para o senhor rezar por mim Que eu não estou muito boa De saúde, não Certo, certo Olha, minha cansada Eu fiz uma cirurgia de cabeça Que eu já estava assim Quando você podia andar E a minha pele Ainda está muito ruim Muito bem Você fala de Curitiba No Paraná Certo Isso Vamos rezar então Pela senhora Pedir a mãe do perpétuo socorro Que derrame bênçãos O Brasil inteiro Vai rezar conosco agora Maria Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Pai eterno Abençoe Maria França Fica com Deus Amém 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 A senhora está feliz ou está preocupada? Não, estou feliz, até estou promocionada em felicidade. Amém. É porque eu abri a missa do Senhor, e o Senhor falou que a gente não pode confessar nesse tempo, assim, não pode se confessar, então é que Deus perdoava os pecados da gente. Amém. Aí eu fiquei muito feliz. Amém. Eu fiz isso toda vez. A senhora quer fazer algum pedido ao Pai Eterno? Algum pedido, alguma intenção? Ou não? A intenção do Pai Eterno é para a sua saúde para mim, a minha família, a família do mundo todo, que foi com essa doença que está rolando, que todo mundo tem, um está com medo do outro, então a gente tem que lutar fé em Deus, lutar fé em nosso Pai Eterno. Amém, Terezinha. E ter muita bênção do Pai Eterno para a senhora, e para toda a família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, do Espírito Santo, amém. Amém, muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigada, Senhor, que eu... E muito anteceder com o Senhor, com Deus e também. Amém. Amém. Que coisa boa, gente, que coisa boa, tanta gente ligando, participando, e eu peço para você ligar também, 62, 62, 3506-9800, fale comigo, faça o seu cadastro, você poderá levar a imagem bonita do Pai Eterno para casa hoje, não deixe de participar, neste programa que vai de segunda a sexta, é o Boa Noite, meu Pai, para rezar com você, para falar com você, eu tenho mais alguém que participou da missa aqui hoje, eu chamo aqui à frente o Padre, o Padre que concelebrou com o Padre Nildo hoje, boa noite, Padre. Boa noite, Padre João, uma alegria estar aqui no programa com você hoje. Tudo bem, graças a Deus. Qual o nome do Padre? Padre Marcelo Queiroz. Padre Marcelo, é de onde, Padre? Da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Vamos ter que fracar um pouquinho, Padre Marcelo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Isso, Padre. Vem de longe. 22 horas. O que o senhor veio fazer aqui, Padre? Eu vim hoje agradecer, vim agradecer a minha mãe, ela está completando um ano que está curada do câncer, ela fez todo um tratamento, um tratamento que foi bem difícil, e ela contou sobretudo com a intercessão do Divino Pai Eterno, estamos aqui hoje para agradecer. Chama a mamãe do lado seu aqui, pode chamar ela aqui, vocês estão juntos. Maria José, qual o nome da mamãe? Maria José. Maria José, o nome da mamãe do Marcelo, amém. Maria José, o nome da minha mamãe também, já está no céu. Ai, que bom. Tudo bem, Maria José? Prazer conhecer o senhor. Amém, está ligada. A senhora, então, vim agradecer, uma vitória. Sim, vim agradecer uma vitória, Padre, porque o ano passado, no início da pandemia, descobri que eu estava com câncer. Certo. E foi muito difícil, né, no início, e o tratamento foi muito doloroso, né, e não tinha muitas esperanças. E aí eu comecei de assistir, quando eu liguei a televisão, e comecei a assistir as novenas do Divino Pai Eterno. Foi isso que me deu muita força, né, e pedi muita intercessão do Padre Pelágio. Amém. E, assim, do Divino Pai Eterno, Mãe do Pai Socorro, orando muito, isso foi que me deu muita força para continuar o tratamento. Amém. E, no final, o médico falou para mim, poxa, mas como é isso? Parece que você nunca teve nada. Olha que maravilha. Nossa, então, e graças a Deus, continua ainda me tratando, mas... O Brasil inteiro quer olhar para a senhora, olha para aquela quebra ali, e diga que vale a pena rezar pelo Pai Eterno. Vale a pena rezar pelo Pai Eterno. Estou aqui hoje para agradecer essa bênção, né, e maravilha, maravilhoso. Estou muito emocionada de estar aqui hoje na casa do Pai. Obrigada. É a primeira vez que veio aqui, Maria? É a primeira vez. Está gostando, bonito? Estou amando, amando. Fui no santuário, basílica, veio aqui, maravilha. Falei, nossa, queria morar aqui, muito lindo, muito linda a cidade. Que bom a senhora ver com o filho que é padre, que bom o filho de servir com a sua mãe. Sim, é uma bênção. Parabéns, padre Marcelo. Uma bênção de Deus. Parabéns. Acompanhando a sua mãe, não somente nas orações lá, mas na peregrinação dela, parabéns. E hoje a apresentação de Jesus, Nossa Senhora apresentou o seu filho, e você apresenta a sua mãe, né? Sim, sim, é uma oportunidade de rezar por ela, mas também rezar por vocês, parabéns também pelo dia de hoje, dia da vida consagrada a todos os redentoristas. Amém. O padre Marcelo, qual paróquia o senhor está atuando lá, ou não é paróquia? Atualmente, o nosso pastor, Dão Oranime, deu a missão de estar como vice-reitor do seminário Propedeutico, Rainha dos Apóstolos. Tudo bem. Hoje eu exerço essa missão. Então, você está no seminário, ajudando a formar novos sacerdotes. Novos sacerdotes. Pai Eterno, abençoe todas as vocações da Arquidiocese do Rio de Janeiro, do Brasil e do Munitê, também redentoristas. Abençoe a missão do padre Marcelo, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, o seu trabalho. Abençoe o nosso pastor, Dão Oranime, lá do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio, um homem de fé, um homem forte na palavra, na vida. Que o pai Eterno abençoe todo o povo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Que o pai Eterno abençoe a todo o povo de Deus. Pai Eterno, emocionado, muito obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, Dom Maria José, fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado. Que coisa boa. Recebeu o padre que veio com sua mãe, de um local, né, distante daqui, agradecendo, tendo fé. O Davidson, vamos lá, vamos cantar para animar o nosso programa. Glória a vós, divino Pai Eterno, glória a vós em todos os céus e terra, nesta casa o povo bendiz, glória a vós na trindade feliz, nesta casa o povo bendiz. Glória a vós, divino Pai Eterno, glória a vós em todos os céus. Amém. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Crê-lo, Deus Pai, Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E Jesus Cristo, seu único filho Nosso Senhor Que foi recebido pelo poder do Espírito Santo A Santa Virgem Maria Creia no poder da oração Creia no poder do Divino Pai Eterno Somos povo de Deus caminhando Para a luz da trindade sem véu Se a trindade a que vimos rezamos Somos todos Romeiros do céu Se a trindade a que vimos rezando Somos todos Romeiros do céu Somos todos Romeiros do céu Saudade da festa Da trindade santa E daqui a pouco nós teremos a Romaria este ano Com certeza você poderá participar Daí da sua casa ou aqui mesmo do santuário Padre vai ter a Romaria este ano? Todo jeito vai ter a Romaria meu irmão De todo jeito vai haver Se vai ser presencial ou não A gente vai ver Mas certamente com as graças de Deus Com as bênçãos do Divino Pai Eterno A gente vai conseguir fazer sim presencial Mas de todo modo haverá a Romaria E você vai participar conosco Você que é filho amado Filha amada do Divino Pai Eterno Eu tenho intenção Aqui a Érica Fernanda Me mandou uma mensagem dizendo assim Padre João Bosco Peço oração para minha família Ferreira Minha família Ferreira A Érica Fernanda É que mandou uma mensagem para mim Ela diz Eu e meu pai somos associados Do Filho do Pai Eterno Moramos em Palmeiras, Goiás Um abraço Érica Um grande abraço a você E tanta gente que mandou um abraço A Aninha Mendes A Virginia Félix A Ana Vovassori A Leila Alves A Cida Garcia A tanta gente boa que reza conosco O Carlos César A Cisley E tanta gente maravilhosa Maria Eliana Parabéns Benção do céu Benção de Deus Tá bom? E agora vamos para o telefone Tem alguém na linha para falar conosco Alô? Alô? Boa noite Boa noite Tudo bem Eni? Tudo bem Abaixa a TV e fala só pelo telefone Tudo bem? Eni Calçada Tudo bem De Pelotas, Rio Grande do Sul Tudo bem Eni? Tudo bem Eni? Como é que você está? Tudo É? É Isso aí Desliga a televisão Eni Desliga a televisão Fala só do celular Amém 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 Estou assistindo o seu programa Amém Amém No Rio Grande do Sul Todo povo gaúcho Benção do céu Benção do Pai Eterno Este povo de oração Este povo de tanta fé E a senhora e a família Conte com a certeza O Pai Eterno te ama minha filha O Pai Eterno É Pai de amor É teu Pai Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nós temos mais alguém na linha É Antônia Alô Antônia Boa noite Boa noite meu Pai Boa noite meu Pai Antônia Dalva Eu enxergar a volta dos céus Graças a Deus Amém Amém De João Pessoa na Paraíba Bote meu nome Bote meu nome aí Meu Sim Meu Pai Sim Vamos colocar Aí E oração aí Sim Antônia Para Para que Pode dizer Meu benefício Se regularize Em nome de Jesus Sim Sim Que tá um carnaval mesmo Fizeram um carnaval mesmo Sim Até no endereço Botaram no endereço Que De quando eu me aposentei Ainda Em 81 ainda Pai Meu Deus do céu Para 2022 Repare bem Pois é Benção Se deram uma cachorrada mesmo Como dizer que dia estoura Vamos pedir ao Pai Eterno Que livre de todos esses males Confusões Perturbações E a E assim também Da minha saúde também Eu vou me operar também De cataraca também Certo Benção Assim da minha saúde e tudo Benção Benção do Pai Eterno Antônia Dalva O Pai Eterno abençoe Dê saúde e paz A Senhora Pela intercessão de Santa Luzia Que abençoa as vistas E a todos os santos e santas de Deus O Pai Eterno ama Cada filho A cada filho amado Filho querido E a Senhora Antônia Antônia Dalva É uma filha querida do Pai Eterno Que Ele te abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Antônia Que coisa boa Falar com a Antônia E a todo o povo Paraibano Bacana Benção do céu David tem alguma mensagem Para nós? Padre aqui Nós temos algumas mensagens Chegando no Instagram Que o pessoal está deixando para a gente Se você ainda não deixou O seu recadinho aqui Pode entrar lá no Instagram Tem o post do Boa Noite Meu Pai É muito simples Você pode entrar lá Escreve Arroba TV Pai Eterno E aí no feed mesmo Do Instagram Você vai ver assim Boa Noite Meu Pai Tem a foto do Padre João Bosco lá E lá embaixo Você pode comentar Deixar lá o seu recadinho Uma coisa muito importante Deixe sempre o seu nome A sua cidade E o seu estado Tá bem? Para a gente poder ler aqui E falar o seu nome De onde você é Nós temos aqui a Dona Maria Ela tá dizendo assim Boa Noite Meu Pai O Beto também O Beto sempre acompanha a gente A Nisse também A Alexandre A Simone também tá aqui E a Ellen Padre Todos esses estão nos acompanhando aqui Pelo Instagram Estão dizendo Boa Noite Meu Pai Eu digo Boa Noite Meu Pai Pra você também E digo mais E digo mais Quero nessa noite Neste momento agora Pedir a sua atenção Pra você ser Um sócio colaborador Desta obra de evangelização Eu peço a você De coração aberto De coração sincero Colabore nesta obra Nós contamos com você O Pai Eterno Precisa de você Deus age Por meio das pessoas Ele age por meio Das nossas obras Nossas atitudes de amor E você é chamado A demonstrar Sua atitude de amor Para o Divino Pai Eterno Vá participando Associando Na Associação Filhos e Filhas Do Divino Pai Eterno Sendo um filho Amado Responsável Pela casa do Pai Nós estamos construindo Um novo santuário Você viu aí Agora a Dona Narcisa Falou E outras pessoas Que ajudaram a construir A antiga casa do Pai E agora você é chamado A ajudar Nesta nova obra De evangelização O santuário Tá ficando bonito Cada dia maior E é você Que vai construir Esse santuário A TV Pai Eterno Tá expandindo Cada dia mais E é você Que vai ajudar Nesta obra De evangelização Ligue No telefone 62 3506 9800 62 3506 9800 Faça o seu cadastro Não importa o valor A quantia Às vezes você pode doar 20, 30, 50, 80 Não importa a quantia Que você pode A sua ajuda É especial A sua ajuda É para o Pai Eterno Não é para o João Bosco Não é para o outro missionário É para o Divino Pai Eterno Nós contamos com esta ajuda Nós estamos aqui Como irmãos Ligue agora 62 3506 9800 Ou vá no portal Portal Pai Eterno Vai lá no Google Escreva Pai Eterno No Google Entra no portal Pai Eterno E lá tem um local De doações Faça a sua doação Via Pix Via boleto Via cartão Do jeito que você achar melhor Faça a sua contribuição Nos ajude O Pai Eterno Te abençoe Amém Nós vamos agora ver Algumas cartinhas Cartinhas que vocês Mandaram para nós Viu Cartinhas que vieram De tantos lugares do Brasil De pessoas que colaboram Que fazem a sua colaboração A sua doação mensal E que mandam depois No anexo da carta Que chega para vocês A resposta para nós Arminda Conceição De livramento De Nossa Senhora Bahia Ela diz Peço oração Para mim Pela minha saúde E por toda Minha família Deus te abençoe Arminda E abençoe Todo o povo Baiano Também Lá de Alagoinha Na Bahia O povo baiano É um povo de fé Amarilda Lá de Alagoinha Na Bahia Ela diz Peço orações Por toda a família Pai Eterno Abençoe a Amarilda Pai Eterno Abençoe todo o povo De Alagoinha Na Bahia Bençãos do Divino Pai Eterno Lá de Três Rios Rio de Janeiro Lá de Três Rios A Ana Maria escreve Para o Padre João Paulo Porque o Padre João Paulo Manda carta Ele é o reitor da Basílica E é o presidente da AFIP O Padre João Paulo escreve E ela responde Padre João Paulo Peço orações Para mim E toda a minha família Obrigado Sua bênção Amém Ana Maria Pai Eterno Abençoe a Ana Maria E todos os Três Rios Rio de Janeiro E a todos os Padres Padre João Paulo Padre Marco Aurélio Padre Sidney Eu Padre João Bosco E todos os missionários Irmãos Redentoristas Benção do Pai Eterno Benção do Pai Eterno A Eremita A Eremita A Eremita é de Lagoa Seca Paraíba Não é isso? Eremita Peço oração Por mim Pela Restauração Da minha saúde Que Deus Que Deus Me dê força Todo dia Da minha vida Amém Deus abençoe Eremita Você Sua casa Sua família Todo o povo Lá de Lagoa Seca Benção do Divino Pai Eterno Benção do Céu Aqui também temos Mais uma mensagem Lá da Paraíba Da Paraíba Veja bem Nordeste Liga muito Manda mensagem A Maria de Fátima Lá de Juru Juru Na Paraíba Diz Peço paz E união No lar Saúde E proteção Para toda A minha família Benção do Céu A vocês E de Rubiataba Goiás De Rubiataba Temos uma mensagem Elismar Peço que o Divino Pai Eterno Abençoe Minha família Meus filhos Netos Amém Um abraço A todo o povo De Rubiataba No interior Goiano Elismar Você e sua família Benção do Divino Pai Eterno E para encerrar As cartinhas Eu quero mais uma cartinha Aqui Lá de Do Rio Grande do Sul Nova Hearts Nova Hearts Rio Grande do Sul O Silvio José O Silvio diz Agradeço por mim Um ano de muita luta Peço paz Para toda a humanidade Peço saúde Paz Sucesso A todos Amém 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 Benção do Pai Eterno A todos De novo Rio Grande do Sul Pai Eterno Benção do Céu Nós temos alguém No telefone Alguém está do outro lado E é você Alô Maria Bernadette Alô Desliga a televisão Sim Boa noite meu pai Boa noite meu pai Boa noite meu pai Boa noite meu pai Tudo bem Sim Boa noite meu pai Maria Desliga a televisão Fica só no telefone Gente quando ligar Estou falando Maria Bernadette De governador Valadares Minas Gerais Muito bem Coloque sua intenção Estou falando Pelo telefone Isso Coloque sua intenção Maria Pode colocar sua intenção A minha intenção É agradecimento Muito agradecimento Que eu tenho Divino Pai Há três anos Quase quatro anos Padre Eu sofri um acidente Que eu estou falando Aqui com o senhor Porque Divino Pai Eterno Foi muito bom Não deixou Eu morrer Porque o acidente Foi pra morte Viu Eu e meu filho Mas graças a Deus Estou aqui Falando com o senhor Andando Graças a Deus Bem Uso uma bengala Mas estou bem Graças a Deus Só tenho que agradecer Muito, muito Divino Pai Eterno Ave Maria Mas eu peço Saúde Que minha saúde Fique Eu tenho 83 anos E estou precisando De renovar Minhas forças É isso que eu peço Divino Pai Eterno Amém Ave Maria Cheia de graça O senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pai Eterno Te abençoe Maria Agora e na hora De nossa morte Amém Deus abençoe Benção do céu Nós temos mais alguém No telefone Alguém no telefone Dona Leny Boa noite Leny Boa noite meu pai Tudo bem Leny Tudo bem o senhor Tudo bem Graças a Deus Fala aqui de Goiânia Sim De Goiânia Muito bem Leny de Moraes Leny Você está feliz Ou está preocupada Eu estou preocupada O que é Leny É porque eu estou com Uma irmã Que está com covid A minha cunhada Está com covid Tem uma amiga minha Que está com covid E tem muita gente Na minha família Os que não está com covid Está com outros problemas De saúde E eu peço Pela saúde da Ivone Que é uma amiga minha Pela dona Ana Que tem muita dor Nas pernas Ela tem problema De vista Sabe E eu peço Assim padre Eu peço Pelo fim da pandemia Pela saúde No mundo inteiro Nós estamos precisando De mais de saúde Paz Alegria no coração Fé Esperança Amém Agora para mim Para mim Eu entrego a minha vida A Deus Amém A Deus Amém Leny Amém Eu tenho recebido Eu tenho recebido Tantos milagres Bendito é o fruto A música aqui Ela fala muito disso Senhor eu tenho recebido Senhor eu quero obedecer A tua voz Derrama o teu Espírito Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar E comprometer E comprometer Entrar na intimidade O teu coração Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Sobre nós Água viva Água viva Água do céu Água que lava Purifica Livra de todo pecado Fonte de água viva É o Senhor Vamos agora Para o alô devoto Vamos ver o Frato Alexandre Chamando mais uma vez A nossa atenção Para a nossa caminhada de fé Vamos lá Frato Alexandre Padre Antônio Donizete Seja bem-vindo mais uma vez Ao alô devoto Obrigado por falar mais uma vez conosco Obrigado Uma alegria estar aqui E os devotos São premiados Com esse alô devoto Que é bem feito É bonito Padre Antônio Conversando com o Senhor Hoje mais uma vez Eu gostaria de perguntar Algo que é muito mais parte Da minha curiosidade Do que propriamente Da pauta de hoje A comunicação na vida do Senhor Entrou como um dom Como uma curiosidade Como um hobby Como foi? A minha mãe Veio para o convento Aqui em Goiás Em Goiânia Tem um colégio Santa Clara Das irmãs franciscanas Da ação pastoral Uma congregação alemã Desmembrada depois Minha mãe veio para ser freira E minha mãe tinha um tino Para comunicação muito forte Eu e uma irmã Temos um vínculo muito forte Com comunicação A partir da rádio aparecida E a partir da rádio difusora Então é 100% comunicação De rádio e com Redentorista A escola foi grande Foi grande O senhor teve bons Boas referências Aqui na rádio difusora de Goiânia Que tinha uma influência enorme Nesse território todo de Goiás E depois a rádio aparecida Com o padre Vitor Coelho de Almeida Marcava profundamente A vida cotidiana nossa Com as horas corretas De estar no pé do rádio Para receber a benção Para beber água abençoada Para fazer a consagração A Nossa Senhora Para rezar Ave Maria Às seis da tarde Era assim Padre Além da receita do padre Que já é Um programa Um quadro Aqui em casa Que os nossos devotos Acompanham com muita frequência Agora o senhor também Trabalha internamente Aqui nos bastidores Como responsável Pelo conteúdo religioso Aqui da TV Conta pra gente Pro nosso devoto Como é esse trabalho No dia a dia E qual é a responsabilidade Do senhor agora Especificamente Pensar o tema Da fé E a dimensão Eclesial Da comunicação Grande parte Dos comunicadores Que vem pra TV Tem uma formação Na universidade No ambiente Da universidade Não tem necessariamente Uma formação religiosa E eclesial Então o papel meu É ajudar a cuidar Capacitar e qualificar Essa linguagem Dos profissionais Para que Essa técnica Que eles dominam bem E aprendem De forma tão apaixonada Na universidade Chegando aqui A gente dê A eles A base de fé Pra comunicação Da fé Porque esse é o papel Da TV Das bênçãos do pai Padre E escutando algumas vezes Aqui nos bastidores É Eu ouvi falar Que toda semana Acontece Uma reunião Chamada reunião de pauta Onde o senhor se reúne Com jornalistas Produtores Justamente para fazer Um cronograma Um planejamento Dos conteúdos Que virão a ser Disponibilizados na TV Para os nossos devotos Acompanhar Inclusive o próprio Alô Devoto Como é feita Essa reunião Qual a frequência Quais são os assuntos Tratados Quem participa Com o senhor A equipe organiza Uma planilha Já prévia Do mês inteiro Com as datas Comemorativas E aquilo que se refere Aos temas da fé Ou do engajamento Da fé no mundo Por exemplo Os temas Das grandes demandas Sociais Dos problemas graves Também no campo Da cultura E aí a gente vê Como é que entraria O tema da fé E o tema Eclesial Nessa pauta Já da cultura Ou das demandas Sociais Então acaba sendo Muito trabalho Muito trabalho Porque planejar tudo isso Conciliar todos esses assuntos Geralmente reunimos Uma vez por semana Aqui E também tem um grupo De gestão Todos os coordenadores De todas as equipes Aqui da TV Sentamos com a direção Da TV O padre Rafael E o irmão Diego Toda semana Também temos aí Uma hora e meia Duas horas de reunião Bem firme Para avaliar E ver tudo Quanto está sendo feito E planejado E executado Para que tudo isso Chegue depois Com a maior qualidade Possível transmitindo A mensagem do evangelho Para os nossos devotos Evangelizadores Que bacana Padre agora Para a gente encerrar A gente sabe que Uma TV confessional Principalmente a TV Pai Eterno Que tem um horizonte De evangelização Ela tem os seus desafios Para o senhor hoje Como comunicador católico Qual seria o maior desafio Assumindo hoje A responsabilidade De além de estar Diariamente Num programa de TV Está assumindo isso Que é a parte de bastidores De ajudar os jornalistas Que tem Jornalistas e produtores Que tem aquela parte técnica A transmitirem Com cada vez mais eficácia E de modo sempre atual O evangelho É O grande desafio Que eu acho É aquela convocação Do Papa Francisco A alegria da fé Acho que nós precisamos pensar Mesmo quando Tratamos de pautas pesadas Tensas Sofridas Como os grandes dramas Da humanidade Mas trabalhar E comunicar A alegria da fé A fé tem sempre Uma resposta A altura Do que Deus É E do que Deus tem Para cada uma E cada um de nós Recebermos Na consolação Recebermos O conforto De Deus Em nossas experiências Mais sofridas Ou em nossas Grandes alegrias Também experimentar Deus Em nossas Grandes alegrias Isso é muito bacana É desafiador E ao mesmo tempo Fascinante Que bom Que o Frato Alexandre Falando com o Padre Antônio Sobre a vida A missão Do Padre Antônio Que é um grande Colaborador nosso Um grande irmão Da nossa missão Redentorista Ele que nos momentos De estudo Foi também Missionário Redentorista Depois entrando agora Para o Arquidiocese de Goiânia Um homem de fé Um grande homem Da comunicação Obrigado Padre Pela sua vida E sua vocação E nós já temos aqui Um ganhador A ganhadora Melhor dizendo Não é mesmo? Quem vai levar Para casa Esta imagem bonita É a Exilma Exilma Maria Assis A Exilma É lá de Aparecida De Goiânia Aqui pertinho Exilma Nós vamos enviar Para a sua casa Esta bonita Imagem Do Divino Pai Eterno Muito obrigado Exilma Por colaborar conosco Por se associar Tornar-se membro Da nossa família Bem-vinda A nossa família Exilma Eu coloco aqui O seu nome Nas mãos Do Divino Pai Eterno Benção do céu E agora nós vamos rezar Rezar com você Por todas as pessoas Que participaram De este programa Por todos que Durante o dia de hoje Pela TV Pai Eterno Rezaram Assistiram Participaram Estiveram conosco Ou enfim E a todos vocês Que tem as suas intenções No coração Pai Eterno Pai de amor E misericórdia Nós recomendamos Cada filho E cada filha Em tuas mãos Pai Em tuas mãos Deus de amor Nós cremos Em ti Senhor Em teu amor Misericordioso Aqui do Santuário Matriz Vamos voltar O nosso olhar Para a veneranda Imagem do Divino Pai Eterno E fazer a nossa oração Vem comigo Rezemos Já na alva luz Do dia Arraia Lá estava O anjo Ele muito insistiu Não sairia dali Sem sua bênção na mão De tanto ele insistir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Nós cremos Pai Eterno Nós cremos em ti Não posso mais ficar sem ti Sem ti Dá-nos a tua bênção Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti Sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Pai Eterno Pai Eterno esta bênção vem de ti Pai Eterno esta bênção Esta graça O milagre vem de ti Toda graça toda bênção vem de ti Pai Eterno Pai Eterno Pai Eterno Que está agora está clamando por ti Pai Eterno está clamando por ti Pai Eterno está clamando por esta bênção Está clamando pela tua misericórdia Pai Eu coloco a vida deste pequenino A vida desta pequenino em tuas mãos Pai Pai Eterno está clamando por ti Pai Eterno está clamando por ti Pai Eterno está clamando por ti Que é um mal colocado na vida dos irmãos Pai Eterno Eu vos peço em nome de vossos filhos e filhas Livrai as famílias Senhor Livrai os nossos jovens de tantos males Livrai nossas casas Pais de família que tantas vezes caem no vício Caem no mal Senhor Tantas mães que também caem tantos vícios Pai Eterno Vícios do alvo Vícios do mal Vícios de as vezes falar de alguém Vícios das drogas Vícios do roubo Vícios de tantas maneiras Pai Eterno Livrai-nos Santificai-nos Devolver a dignidade A dignidade A vossos filhos Que clamam de joelho A vossa benção Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim E a benção do Pai Eterno Vem sobre cada um de nós E a benção do Pai Eterno Vem sobre você meu amigo A benção do Pai Eterno Vem sobre você minha amiga Confia 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 a tua vida Diga Pai Eterno Eu confio a minha vida A ti Senhor Eu confio a minha vida Em teu amor Pai Eterno Em teu amor misericordioso Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo São tantas intenções São tantos corações aflitos São tantos corações Diante do Divino Diante do Divino Pai Eterno Abençoe também Amém ó Pai A água Criatura vossa Todos que dela tomarem Ou por ela for as pedidos Tem a saúde no corpo e da alma A benção e a salvação Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Meu querido irmão Minha querida irmã Que bom rezar com você Que bom estar com você Nesta noite de quarta Que bom rezarmos juntos Crendo no amor misericordioso Do Pai Eterno Que Ele te dê uma santa noite Um bom descanso Para você E toda a sua casa Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Boa noite meu Pai Um teu filho te diz E unindo a ti Eu serei mais feliz Amém